Bom dia, bom dia, bom dia gente, como é que vocês estão? Eu tô bem pra caramba Eu amo tomar banho, meu Deus mano Eu não sei, tipo, não sei vocês, mas é porque eu acho que eu tomo uns 4 banhos por dia Tipo, eu sou, sou, sei lá, acho que é sou Acho que eu sou, é isso aí mesmo, é isso aí, é isso aí papai Eu sou pra caramba, então eu fico, tipo, me sinto impregnado o tempo todo Gente, deixa eu perguntar pra vocês, mano, olha isso aqui, essa espinha é horrível Meu Deus, tá acabando comigo É, eu vou cortar o cabelo hoje umas 6 horas e eu quero saber como que eu vou cortar É porque, tipo, eu sempre raspo dos lados, vocês sabem, e eu uso meu cabelo de lado Mas, assim, algo do tipo, mas aí eu tô querendo usar pra cima de novo, igual eu usava antes Claro que, se eu for usar pra cima aí eu vou ter que tirar bastante aqui pra ficar não grande Porque senão fica parecendo um pica-pauzinho, um periquito Aí eu queria saber de vocês, eu vou deixar dois prints, os próximos snaps Vocês tiram o print do que vocês preferem, ok? Ok, muito obrigado, volta sempre Rapaz, como vocês printaram lá, eu acho que eu vou pôr ele pra cima Porque a diferença foi de uns 2.500 prints Apenas Pra vocês que não acreditaram, eu sou o Cebolinha, gente, ó Normal De fã, deixou aqui em casa, ó Lucas de Mello, pacote listrado do Túlio O meu deve ser mais bonito, com certeza A verdade é do... Caralho, é do Lucas de Mello e da Rosita Rosita que era do EDC Que o Gustavo me contou, eu não conheci ela Agora eu vou abrir E a camisa do São Paulo Mano, eu juro, eu tô apaixonado nisso aqui, ó Eu acho que... Eu tenho as melhores fãs do mundo Na verdade é do... Caralho, é do Lucas de Mello e da Rosita Rosita que era do EDC Que o Gustavo me contou Caralho, que pica Eu vou dormir com ela Mano, que foda Só treinar com essa camisa hoje E eles que deram um conféu pra vocês aqui, pra eu falar Meu Deus doce E aqui, Túlio, por favor Terceira vez que tá fazendo cenário, que eu tô de cueca Camisa machão, Túlio Só pra machão mesmo Chupa, Túlio Agora me dá, eu vou levar embora pro meu quarto, muito obrigado Presente de fã Mano, é da Rosita e o Lucas Lá do EDC Gente, eles são muito gente boa Eu fiquei com eles lá, eles são muito legais Amei eles Abriu o dele Deixa eu abrir o meu Se for uma camisa pra São Paulo Obrigado Eu só peguei aqui Tá parecendo um short Chupa, Túlio Ok, tá Vou levar embora pro meu quarto, muito obrigado Música 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 Obrigado.